Exclusivo, médicos famosos e renomados são acusados pelas próprias pacientes de negligência, imperícia e omissão. Roberto Cabrini entrevista mulheres que se dizem mutiladas com necroses graves, cicatrizes profundas e cortes abertos. Um dos cirurgiões sob investigação é o doutor Josias Caetano. Ele é acusado por mais de 30 mulheres de erro médico e descaso. Essa é a nossa grande reportagem de hoje. No rastro dos sonhos essenciais. Quem é o doutor Josias Caetano para a senhora? Mutilador de mulheres. Uma imagem essa aí? Um buraco no meu abdômen. Parece uma pessoa morta, né? E ele olhava para tudo isso todos os dias e falava, tá tudo bem, você tá ótima, você tá ótima. Denúncias em série. Eu ainda estou vazando. Já era para estar fechado, com dois meses de cirurgia. Eu perdi os mamilos, eu tô sem um bigo, eu tô toda deformada, mutilada. Quando eu tirei o curativo, eu vi um... parecia um outro umbigo aqui em mim. Aí eu já coloquei a mão na cabeça e falei, deu uma coisa errada. Um médico sob suspeita. Eu fui vítima de erro médico, né? Eu sofri uma infecção hospitalar. De um outro lado, o que o acusado tem a dizer? Quem é o médico apontado por essas mulheres? De erro, de negligência, de maus procedimentos, de imperícia. Essa é a nossa investigação de hoje. Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Essas seis mulheres estão à minha espera. Algumas preferem não mostrar o rosto e divulgar o sobrenome. Mas todas têm em comum o fato de já terem procurado a justiça, a polícia. O alvo das denúncias é o médico cirurgião plástico Josias Caetano. Tivemos acesso às imagens do pós-operatório de cada uma. São fotos que chocam. Elisângela, 34 anos, consultora comercial. Ela é uma das denunciantes. Fui na consulta, já estava decidida a fazer. Ele falou, não, vai ficar incrível. Não é a mama pequena que você quer, sim. Não é tirar o excesso de pele, de gordura que você tem após a sua gravidez. Tudo sim. Então, vai ficar maravilhoso. A senhora foi para a cirurgia totalmente confiante? Confiante. Eu achei que aquele dia ali ia ser o meu maior sonho realizado. Quando a senhora observou que havia algo errado? Quando eu tirei a cinta e o sutiã no terceiro dia, já estava com a mama toda necrosada, uma pele dura, preta já e uma mancha no meu abdômen. Vinte dias após a cirurgia, Elisângela dá entrada a outro hospital. Quando eu cheguei no hospital, eles me relataram que eu estava com uma infecção hospitalar e a bactéria estava muito forte e eu poderia ter uma infecção generalizada. Fiquei cinco dias na UTI e nesse período o doutor Josias foi me acompanhar no hospital. E ele sabia de todas as omissões que ele teve. Se ele me abandonasse no hospital, o crime ia ser muito maior. Eu estava tão abalada emocionalmente que quando ele saiu da sala, eu passei muito mal. Veio a enfermeira e eu falei, eu não consigo mais falar. Aí quando ela olhou a pressão e tudo, eu estava falecendo. Ela só gritou, chama o doutor e vamos para a UTI. Eu só escutei isso. E ali eu vi que poderia ser o meu fim. Se o doutor Josias estivesse aqui diante da senhora, o que a senhora diria a ele? Que ele acabou com os meus sonhos. Ele só não acabou com a minha vida porque Deus me guardou. Segundo apuramos, pelo menos 31 mulheres reclamam dos resultados das cirurgias realizadas pelo doutor Josias Caetano. Deise Faria, 40 anos, dona de casa. Deise realiza uma mastopexia, um procedimento para elevação das mamas e uma abdominoplastia. O custo, cerca de 20 mil reais. O que fez a senhora decidir denunciar o médico? A negligência do pós-operatório que ele teve comigo. Porque eu fui aberta. Abriu a minha abdominoplastia, abriu o meu seio. Quando eu cheguei lá, estavam aqueles pontos todos inflamados. E a minha barriga já estava necrosando. E ele falou para mim que era normal. A senhora foi alertada de que haveria riscos? Não. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Mas eu sei que risco há em cirurgia. Mas não da forma com que aconteceu. Eu saí de lá com a ferida aberta, com os pontos todos jogados dentro da ferida necrosada, porque ele não limpou. Ele não limpou. Ele simplesmente colocou um absorvente. Essa é a falta que eu estou hoje. É assim que meu abdômen está hoje. Aberto. Uma ferida aberta. Ele está com uma ferida aberta, mas dentro dessa ferida, os tecidos não colaram. Eu limpo com um cotonete dentro da pele. O meu seio, ele costurou dessa forma. Isso para ele é normal. É o que foi dito a senhora? É o que foi dito para mim. Que isso é normal. Viviane Silva, 37 anos, esteticista. O procedimento, mais uma, abdominoplastia. O que aconteceu? Inflamou. Quando inflamou, ficou parecendo uma bexiga. Muitas dores? Muitas dores? Aí, ele falou assim, ó, vem aqui que eu vou te olhar. Quando eu cheguei lá, ele falou para mim abaixar a roupa, né? Aí, ele veio com a tesourinha. A sangue frio, ele cortou assim, ó, pá! Dos dois lados, pá! Aí, ele apertou assim, saiu mais líquido. Aí, eu só fiz assim, ó, pá! Aí, ele falou assim para mim, vá abrir mais. Aí, eu falei, como sim, doutor? Vai abrir mais? Muita dor, muita dor, muita dor. Eu não dormia, aquilo latejava. Cada mexida, se eu fizesse assim, ó, era como se tivesse um bicho comendo assim, ó, rasgava a pele. Ele quase acabou com o meu casamento, ele tirou minhas estruturas, ele tirou meu sonho. E qual é a sua situação nesse momento? Totalmente abalada. Eu tenho um pesadelo com ele, eu tenho um pesadelo dele querendo me operar à força, tem noção? Caroline Santos, 28 anos, cirurgiã dentista. O que fez a senhora confiar no doutor Josias? Eu fui pelo doutor Josias pelo valor. Quanto a senhora pagou? Eu paguei em torno de uns 7 mil reais. Qual era a sua expectativa? Ficar com os seios grandes, bonitos, totalmente ao contrário do que ele me deixou. Como profissional da odontologia, a senhora tem um conhecimento sobre medicina também. O que a senhora observou em todo o procedimento? O que mais me chamou a atenção foi as estruturas. As estruturas muito feias. Quanto tempo depois da cirurgia começaram os problemas? Seis dias depois. Que problemas? Abriu o ponto. Começou a abrir os pontos. Aqui já tinha uma abertura maior. Todos os pontos. Foi indo, abrindo, 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 abrindo. Que solução o doutor Josias ofereceu à senhora? Nenhuma. Nenhuma. Mesmo depois desse quadro? Mesmo depois. Vai pra casa, usa rifocina, que é esse medicamento. E ele falou pra gente tomar whey protein. Só isso? Só. Com os pontos abertos, eu não pude pegar o meu filho, assim, nem abraçar. Eu fiquei, acho que, uns dois meses. Ele vinha pra cima de mim. Ô, mamãe, posso te dar um abraço? E eu, não, filho, não pode. Com medo dele machucar o meu seio. E piorar a minha situação. Acho que a parte que mais doeu pra mim disso tudo foi isso. Um médico negligente ou um médico injustiçado? Eis a questão. Josiane, 38 anos, cabeleireira. Em julho desse ano, ela procura o doutor Josias para remover o excesso de gordura e pele do abdômen. Ela mostra o resultado da primeira cirurgia. A foto impressiona. Um buraco no abdômen. Quinze dias depois da cirurgia? Quinze dias depois da cirurgia. Olha como eu fiquei. A gente procura levantar a autoestima, fazer um estético pra ficar melhor, não na sua situação. Ainda estou assim. Difícil segurar as lágrimas. Dores que a gente, tipo, o banheiro chorar, os filhos não vêem. Você não se conforma? Não me conforma. Eu sempre costumo falar com a minha esposa, né? Fui ficar bonita, fiquei feia. Você olhar no espelho e você ver seu abdômen nessas condições. Como é que tem sido a sua vida nos últimos tempos? Muito difícil. Difícil demais. A senhora culpa o doutor Josias por isso? Sim. Patrícia Oliveira, 39 anos, microempresária. Mais uma mulher que acusa o doutor Josias. Onde está a verdade? Eu fiz abidoplastia e lipo escultura. Daí, com 15 dias, daí abriu a cirurgia. Patrícia revela que só não morreu porque procurou ajuda. Ele foi lá e falou assim, não, é tudo normal. Você só volta pra casa, continua o tratamento normal, né? Passando a pomada, tudo bonitinho. Falou pra mim que a ferida ia fechar em 60 dias. Se eu não tivesse corrido com a moça da drenagem, que estava fazendo drenagem em mim, eu teria ido a óbito. Porque ela disse que já estava perto do meu rim. Já estava necrosado, estava tudo aberto. Até hoje, Patrícia está com o corte da cirurgia aberto. Em algum momento ele admitiu pra senhora ter cometido um erro? Não. A senhora está muito revoltada? Muito. Muito, porque, na verdade, o que ele prometeu, ele não cumpriu. A paciente Flávia registrou a imagem do doutor Josias Caetano em ação. A minha vida lhe destruiu. Essa pele morta que está na frente desse branquinho, ela vai ter que cair. Essa pele branquinha aqui, vamos lá. Procuramos o doutor Josias Caetano, que chegou a marcar uma entrevista comigo. Mas, em seguida, preferiu se manifestar por uma nota. Os advogados do cirurgião afirmam que ele se formou em medicina na Universidade de São Paulo, em 1994. Em 2000, concluiu a residência em cirurgia plástica também na USP. E está registrado no Conselho Regional de Medicina de São Paulo como cirurgião plástico. Checamos que o registro do médico está ativo no CRM. Na nota, a defesa do doutor Josias Caetano declara que cirurgia plástica, infelizmente, não é uma ciência exata e que em todo procedimento há riscos. Essas intercorrências não são reconhecidas como erros médicos. São reações inesperadas do corpo humano. É o que sustenta a defesa do doutor Josias. O cirurgião apresenta estudos que, segundo ele, comprovam que essas intercorrências médicas provavelmente tenham atingido as denunciantes. Segundo o documento, justamente pela possibilidade desses problemas, o médico aconselha suas pacientes a lerem e assinarem o termo de consentimento e um contrato onde fica expresso que nenhum médico poderá garantir o resultado cirúrgico pretendido. Os advogados ressaltam ainda que existem causas externas que interferem no desfecho da cirurgia, como os cuidados com a higienização e com a troca de curativos. Práticas que diz o texto são de responsabilidade do paciente e sobre as quais o médico jamais terá o controle. Segundo o doutor Josias, apesar da importância dos acompanhamentos nos pós-operatórios, a maioria das pacientes que o acusam de negligência abandonaram os procedimentos. Eu quero que ele pague pelo que ele fez. Eu só quero a justiça. Tem que haver justiça, porque a gente não está falando mentira, a gente não quer a gente poder famar ele. Não, a gente está falando a verdade. No dia em que encontrei o advogado José Beraldo, ele já representava nove das mulheres que se declaram vítimas do doutor Josias Caetano. Mas esse número foi crescendo. Já chega a 31. Por que o senhor considera o doutor Josias Caetano responsável pelas sequelas que essas mulheres apresentam? São várias mulheres. De modo que nós verificamos todo o proceder dele, antes da cirurgia e pós-cirurgia. Nós verificamos que ele erra, persiste no erro e não procura reparar aquele erro. O advogado afirma que, diante da gravidade da situação, pediu a prisão preventiva do médico. Que, entretanto, continua trabalhando normalmente. Inclusive, continua fazendo cirurgias plásticas, como sempre fez. Várias medidas estão sendo tomadas. Medidas criminais, com boletim de ocorrência, mostrando a incúria médica, a inaptidão legal, um erro crasso. E mais ainda, o aspecto criminal já representamos junto à promotoria de justiça, pedindo a prisão preventiva dele. Outras mulheres que acusam o médico Josias Caetano me enviaram vídeos com seus relatos. Eu estou na luta para poder refazer a minha cirurgia. Ele me deu alta e a minha barriga continua torta e a minha cicatriz horrível. Essas denúncias foram feitas há poucas horas. Mas esse não é o único cirurgião acusado. Obrigado pelo que recebeu. Nos últimos meses, também investigamos as denúncias contra outro renomado médico, o doutor Pietro Petri. A história tomou grandes proporções, especialmente depois da morte de uma de suas pacientes, cujo caso investigamos com profundidade em Piracaia, interior de São Paulo. O que ele fala, o que ele é feito, né? É justiça. O implante de silicone era o sonho de Natasha. Era manhã de 27 de fevereiro. E Natasha foi com sua própria moto a esse hospital, a Santa Casa de Piracaia. Esse quadro de Natasha, nossa, ficou quadro, número 6. Leito 6, 1. Natasha ficou aqui. Pouco tempo depois, nesse dia, cerca de 50 minutos, ela começa a relatar fortes dores de cabeça. Não se sabe exatamente o tempo que levou para ela começar a se sentir mal, ou para que os médicos e enfermeiros aqui da Santa Casa soubessem que ela estava se passando mal. Essa é a questão. O laudo aponta que Natasha foi vítima de tromboembolismo pulmonar. A morte da Natasha foi um acidente ou, na sua visão, teve um responsável? Ah, o responsável é ele, eu não tenho ideia. Ele quem? Ele, o doutor Pietro. E o anestesista, ela precisava ter, né? O senhor responsabiliza o doutor Pietro pela morte da sua filha? O senhor mesmo. Eu também. A senhora também? Também. Ele e o anestesista dele. O que ele fez foi cruel. Ele fez a cirurgia da menina e ele saiu. Deixou a menina sozinha no quarto, fiquei sabendo. Por que que não estava ali a mãe, ou o pai, ou uma prima, ou o ex-marido junto com ela? É o mínimo. Eu vou ficar cuidando de uma paciente? O senhor se arrepende de não ter ficado no centro cirúrgico? O que que eu poderia fazer no centro cirúrgico? Mas a família afirma que o senhor abandonou a Natasha no centro cirúrgico. Eu não abandonei a Natasha no centro cirúrgico. Quem cuida dentro do centro cirúrgico, quando eu acabo a cirurgia, é o anestesista. Doutor Pietro Petra, olhando nos meus olhos. Sim, cabrinho. O senhor se sente responsável pela morte de Natasha Lopes Silvelli? Hipótese alguma que foi uma fatalidade, com certeza. Doutor Pietro alega que foi um acidente, uma fatalidade. Sim, ele fala, né? A senhora não aceita essa explicação dele? Não, eu não. Procurado, o anestesista que participou da operação de Natasha, Marco Antônio Gomes, se manifestou através de seu advogado. O acompanhamento técnico profissional de um médico anestesista, conforme foi contratado, é durante o procedimento cirúrgico. E foi o que aconteceu. Afinal, a Santa Casa tinha ou não condições para realizar atendimento de emergência, em caso de algum tipo de imprevisto. Procuramos o interventor da Santa Casa. Sobre essa questão, o interventor esclareceu que o centro cirúrgico da Santa Casa de Piracaia é bem equipado e dentro das normas sanitárias vigentes, conforme ao varado e funcionamento expedido pela Vigilância Sanitária para cirurgias de até médio porte. Tanto que são feitas semanalmente várias cirurgias mais complexas do que a realizada na Natasha. O interventor da Santa Casa informou que a paciente chegou ao hospital acompanhada por uma pessoa que, segundo informações, é o ex-marido. Ao se apresentar ao hospital, a paciente se recusou a fazer a internação, pois disse que a família não sabia do procedimento e ela disse aos familiares que iria apenas passar em consulta. Segundo ele, nesse caso, quem acompanha a paciente é a própria equipe médica até a alta. E hoje vocês querem respostas? Ah, com certeza. Sim. Ele vai ter que arder com as consequências aí. Em junho, o médico Pietro Petri foi suspenso nas atividades médicas por 30 dias pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná. A pena foi aplicada por ter cometido cinco infrações médicas. Nesse momento, Pietro Petri está atuando normalmente. As investigações sobre a morte de Natasha Lopes Silvério tramitam em sigilo na Justiça de Piracaia. O CREMESP abriu sindicância e investiga a morte da jovem. E você já sabe, o Câmara Record com Roberto Cabrini é logo depois de A Fazenda.